Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje temos aula de educação financeira, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, vou pedir para vocês, para que peguem a postilinha de educação financeira. Na aula passada, nós falamos sobre a árvore do dinheiro, sobre o ditado popular que diz que dinheiro não dá em árvore. Vocês fizeram a atividade referente a isso. Então, vamos lá para partir para a página 5, que são questões para discutir. Então, são quatro ali questões que eu vou indagar a vocês e vocês vão refletir a respeito disso. Para que serve dinheiro? O que as pessoas fazem para ganhar dinheiro? Já sabemos que dinheiro não dá em árvore, mas da onde ele vem? Ele chega sozinho? Ele chega pelo correio? Ele cai do céu? O que as pessoas têm que fazer para ganhar esse dinheiro? Dinheiro é necessidade ou é desejo? O dinheiro está dentro de uma necessidade ou ele está só dentro do desejo? Qual é a diferença disso? Ele é mais necessidade ou ele é mais desejo? Se você ainda não tem desejo, não tem prazer em comprar algo, em desfrutar de algo, você não precisa de dinheiro então para viver e vice-versa. Então, é isso que vocês vão pensar. E em sua casa? Que funções as pessoas exercem para ganhar dinheiro? Como que o dinheiro chega até a casa de vocês, até a família de vocês? É o carteiro que bate lá na porta, que entrega um envelope? É uma chuva, uma nuvenzinha que se forma lá em cima da casa de vocês e chove dinheiro? Não, a gente sabe que isso não acontece, mas quais são as funções que dentro da sua família o pai ou a mãe exercem que faz com que esse dinheiro chegue até a família de vocês, tá? Que função é essa que é exercida por eles? E ali nós temos, essas perguntas são para reflexão e agora nós temos uma pequena atividade. Ali nós temos três espaços, ok? Dentro desses espaços, vocês vão falar quais são as funções que o dinheiro tem. Para que ele serve? Para que ele é importante? Por que se deve ter ele, né? Então, são três funções que vocês terão que dar ao dinheiro, ok? Bem simples, né? Agora vamos lá para a página número 6. De onde vem o dinheiro? As pessoas trabalham e por isso são remuneradas. Então, as pessoas trabalham para ter dinheiro. Remuneração é o dinheiro que a pessoa recebe através do seu trabalho, né? Essa remuneração pode acontecer de diferentes formas. Vamos conhecer algumas. Então, hoje nós vamos passar a conhecer as formas que as pessoas têm de ganhar dinheiro, né? De ter essa remuneração. Profissionais autônomos. Quem são eles? Qualquer pessoa com ou sem qualificação profissional que presta serviço por conta própria. Ou seja, não tem vínculo empregatício com uma empresa. Em geral, o autônomo presta um serviço que é pago depois de ser executado. Vamos dar um exemplo aí de prestador de serviço. Por exemplo, é o encanador. Você está com um probleminha lá no encanamento lá da sua casa. Ele vai lá na sua casa prestar um serviço. Deu um probleminha lá na sua geladeira, no refrigerador. Vai ir um prestador de serviço fazer aquela manutenção para você. Então, ele presta um serviço. Ele não está vendendo um produto. Ele está vendendo a mão de obra dele. Ok? O serviço dele. Onde ele faz esse serviço e depois ele recebe. Ele é autônomo. Ele não é, por exemplo, empregado de uma empresa. Ele trabalha por conta própria. Um exemplo também bem interessante são os jardineiros. A grama está alta, precisa dar uma geralzinha lá no quintal. Você chama o jardineiro, ele vem até a sua residência. Ele presta um serviço e logo ele recebe. Ele é um profissional autônomo. Ok? Ele não está vendendo um produto. Ele está prestando um serviço. E ele não está vinculado a nenhuma empresa. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Recorte da aba as letras de cada palavra. Depois, desembaralhas. E descubra seis exemplos de profissionais autônomos. Então, ali nós temos algumas palavrinhas embaralhadas. E vocês terão que descobrir quais são esses profissionais autônomos. Ok? Vocês têm ali do lado as letrinhas, né? Que fazem parte dessa atividade tão bem. Ok? Vocês podem ver que cada palavra, ela tem uma cor, uma cor específica. Então, para cada palavra é uma cor. Então, vocês vão tentar montar e adivinhar quais são essas palavras. Quais são esses profissionais autônomos. Ok? Meus amores. Então, ó. Essa é a atividade de hoje. É bem simples. Profe, gostam muito que vocês pensam e reflitam a questão de tudo que é falado. Aquelas questões que nós falamos lá na página 5 sobre... Que é para refletir, né? Questões para ser discutidas. Discutam com a família de vocês. O que eles acham. O que eles pensam. Nós não estamos no coletivo, em sala de aula, debatendo os assuntos. Mas vocês podem estar debatendo dentro da família de vocês. Conversem a respeito. Entrem em conflitos de ideias, de opiniões. É muito importante vocês saberem a opinião deles. Eles ouvirem a de vocês também. Então, essas são as atividades de educação financeira de hoje. Façam as atividades, gente. Estou também engasgada. Desculpa. Façam as atividades e não as deixem acumular. Ok? Então, se tiver dúvida, me procura. Beijinhos. Beijinhos.